Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de SkyBlock com muitos! Galera, olha que legal a nossa ovelhinha aqui ó, ó, ovelhinha, dá um oi aí! É aí galera, chega estourando esse dedo do like! E gente, olha o pigo como ele tá grandão, vocês viram no último episódio o pigo? Não, foi no penúltimo né? No último a gente fez a árvore de ferro aqui, uma farm de ferro. E ó, gente, hoje eu quero fazer uma picareta um pouquinho melhor do que a nossa, porque olha aqui como a nossa picareta é horrível. Ó, a nossa picareta, ela quebra esse bloco aqui e mó devagar. Até o final do episódio, eu quero fazer uma picareta quebra isso tudo aqui, então vamos deixar isso aqui pra gente não se esquecer do nosso objetivo. Eu tava dando uma olhada aqui, pra fazer um hammer, ele nem está possível aqui, que pra fazer a picareta quebra 3x3 é hammer, ele não tá aqui. Então a gente tem que fazer uma toolstation, só que melhor. Então vamos ver aqui ó, toolstation, não? Eu tenho que fazer uma dessa daqui, só que melhor. Vamos ver como que faz uma melhor então. Tem como fazer vários tipos dela aqui melhorados né? Vamos ver qual que vai ser o melhor que a gente pode fazer. Bom, o melhor não, não é o que a gente consiga. Ó, tem o de ferro aqui que dá pra gente fazer, não é tão difícil. E tem o de silver, não, silver a gente não tem né? Será que tem de tin? Eu queria fazer de tin. Ó, tem como fazer de tin. Então é 4 blocos de tin e 4 blocos de shor-shor-shor-shor-shor-shor-shor, tá bom? Desde que a gente tem tin então, vai ó, vamos colocar aqui ó, tin, dá dois cliques e sai procurando ó, tem tin aqui, mas quero bloco. Ó, temos uma barra de tin aqui, é pelo jeito da gente, não vai ter tin não aqui ó, tô olhando aqui. Opa, tin amber ó, o tin amber dá. Ah, mas a gente não tem como fazer ali né? Espera, não. Vamos ver se a gente craftar tin aqui, vai. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega tudo isso daqui. Ó, aqui mais coisa de tin, pega os tin acorn. Tá, acho que acabou, vamos ver o que a gente consegue craftar aqui de tin. Aqui, ó, um pack? Caraca, deu tudo isso mesmo? Deixa eu ver se dá pra fazer mais. Não, um pack vai ser o suficiente, não vai fazer mais não. Bom, fizemos bastante tin aqui, deu pra fazer um pack. Vamos colocar um pouquinho pra esquentar, vou colocar 7, 14, 21, ó, 7, não, 9, 18, 27, 36, é isso? Pronto, deu pra colocar tudo? Não. E coloquei a maioria dos que deu. Eu tenho que tirar esses ferros aqui antes também né? Ó, eu vou fazer esse bloco aqui de ferro, será que vai dar? Deu, beleza. Sobrou um pouquinho ainda. Eu fiz um bloco de ferro aqui, por causa que esse bloco de ferro tava ocupando o nosso espaço, porque a gente vai precisar de bloco de tin. Então vamos começar a esquentar aqui, e Pigo, cuidado que tá quente hein maninho. Beleza. Bota o bloco de ferro aqui pra não atrapalhar a gente, e vamos começar a fazer nossos blocos de tin, galera. Uhul! Dá pra fazer? Dá, beleza, isso vai ser bom. A primeira coisa que a gente tá fazendo é melhorando a nossa toolstation, que é onde a gente usa pra craftar nossas picaretas, machado, espada e tudo mais do tinkers. Porque com ele, a gente vai fazer o machado, e o machado não tem como fazer aqui ó. Como vocês podem ver, não tem nenhum tipo de machado. E eu percebi que dá pra melhorar a nossa picareta, nossas coisas, colocando diamante, quartzo, lápis pra azul e redstone e ferro, eu acho. Vamos dar uma olhada nisso depois. Enfim, um bloco de timbs é de quatro, né? Então vamos fazer os quatro blocos aqui, vai. Pronto, fizemos quatro blocos aqui. Eu deixei fazendo mais um aqui só pra ter, né? E agora vamos ver se a gente tem algum bloco disso daqui, olha. De Sierra Reds. Ó, temos aqui, um, dois, três. Mas tem algum outro mais básico? Não, vai esse daqui mesmo então. Ó, eu aprendi a fazer, não é tão difícil. A gente pega aqui a nossa tool station. Cadê a nossa crafting table? Aqui ó, bota ela aqui, faz assim ó. Beleza, aqui ó, team forge. Vamos ver, ó, aqui uma conquista, legal. Deixa eu ver como tem as conquistas. Pra cá não deu nenhuma. Ah, foi aqui? É aqui. Legal, legal. Dá pra fazer um ioiô? Legal, depois vamos olhar isso. Gostei, gostei. Tá, de qualquer forma, quando a gente abre essa nova tool station aqui, tool forge aliás, a gente já tem como fazer um machado. Bom, pra fazer um machado, que é o hammer, não, é martelo, desculpa. Pra fazer o hammer, que é o martelo, a gente precisa de uma vara de ferramenta forte, ou resistente, acho que tool já é forte, a cabeça do martelo e duas plates largas. É, duas plates largas. Tem esse baguinho de creeper aqui. Pra fazer essas plates, eu já aprendi a fazer, não é tão difícil. A gente tem que fazer assim, olha. Então a gente vem aqui, cadê nossos paternes? Aqui, pronto. Pega dois paternes, vem aqui nesse negocinho aqui, coloca aqui. Seleciona o creeper, um, dois. Agora a gente vem nesse outro daqui, que é o party builder, coloca esses dois, dá pra colocar os dois ao mesmo tempo, e coloca pedra. E crafita os dois com pedra. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer eles serem de ferro ou de clay. Porém, não dá pra esquentar madeira aqui na nossa forja. Acho que vocês lembram disso, né? Então eu vou botar ele aqui, vou selecionar o nosso ferro, que por sinal tá pouco, tem algum lugar, tem algum bloco de ferro aqui pra esquentar? Que fica mais rápido. Tem. Esquentar nosso bloquinho de ferro aqui, e coloca. Ó, não vai, tem que esperar esquentar bloco de ferro então. Pronto, agora já foi, eu tenho certeza. Não vai nunca, já passou, sei lá, um minuto. Tá, então ele vai em três, dois, um, agora. A contagem real é agora. Foi, beleza, finalmente. Tá, vai, eu não selecionei ferro, iron. Ah, verdade, nossa, é um pouquinho mais complicado do que só por iron. Agora a gente tem que fazer clay, a gente tem clay em algum lugar. Ó, tem um pouquinho de clay aqui, beleza. Bota essas clay aqui, e quando fizer as clay que são argila, a gente vai colocar argila aqui, pro de argila a gente colocar ferro. Olha que trabalheira, hein, galera, meu Deus do céu. Bom, a parte boa é que as argilas fazem até que rapidinho aqui, vai. Por falar nisso, eu tenho que fazer mais vidro pra aumentar esse tanque mais ainda, né? Ele tá ficando cheio rápido, ele não tem muito espaço, né? Só tem um, dois, três... Ah, tem pouquinho espaço, preguiça de contar. Deixa eu aproveitar e ver como tem a nossa farm de ferro aqui. Que pra quem não assistiu, no último episódio, a gente fez essa geração aqui gigantesca de ferro. Ah, tá indo bem, beleza, legal. Tá tendo bastante. Já a gente pode ter, sei lá, ferro infinito? Ou já temos? Não sei. Tá, deixa eu ver se alguma clay já foi. Ah, a clay é rápida. Pronto, foi. E olha que legal, a gente tem ferro, tin e clay. Mas é que legal, fica um montão de líquido colorido. De qualquer forma, pronto, é só fazer aqui. E ó, enquanto... Olha que estranho como faz. Enfim, vem cá, Pigo. Por que o Pigo fica aqui sempre? Eu não entendo porque ele gosta de ficar aqui. Ele é perigoso. Fica aí, Pigo. Foi? Foi. Agora faz com o outro também e beleza. Ah, e também é muito importante lembrar que essa série só tá saindo porque vocês estão deixando muito like. Então continua a deixar o like nessa série, porque o mod de pé é basicamente infinito. Então eu não sei a hora de acabar a série. Então eu vou continuar enquanto vocês gostarem, ok? Agora é o iron? É. Coloquei mais tin, não tira, tira, tira. Pronto, agora sim. Tá. O iron tá selecionado, vamos colocar ele aqui. Nossa, olha que bonitinho, enchendo aos poucos. Mas é legal, né? Nossa, ele usa mil e negócio? Quanto que é mil e negócio? Pronto, ó. Fizemos o nosso primeiro Caching Table de ferro. Vamos fazer o segundo agora. Tá, eu acho que já tá indo só. Olha aqui, ó, gente. Vamos ver se tá indo já. Ó, se eu clicar em machado, eu vou ter um aqui. Depois vou ter o outro aqui. É, tá indo, tá indo, tá indo. Tendo aos poucos, aos poucos saindo. Vamos ver em 3, 2, 1, agora... Brincadeira, vai demorar. Enquanto isso, vamos começar a fazer o nosso Stick Largo. Tem aqui já? Não. Então a gente pega um Blink Pattern. Ih, tá chovendo. E a gente vem com o nosso Blink Pattern aqui e faz esse. Deixa eu ver. É, Crowded to Rod Pattern. Beleza. Vamos transformar ele em pedra pra gente poder fazer esqueminha. Pronto, fizemos ele de pedra. E eu não sei se dá pra fazer ele de ferro. Vamos deixar ele de pedra mesmo? Acho que a durabilidade não importa tanto. Acho que ele que cuida da durabilidade da picareta. Tá, vamos colocar ele aqui de pedra, fazer o outro aqui e depois tem que fazer o Hammer, né? Tá pronto aqui já? Tá, vamos pegar ele aqui, botar, clicar aqui, clicar cá. E agora só falta a cabeça do Machado. Vamos ver como que faz ela. Será que dá pra reaproveitar esse Pattern aqui que a gente não tá usando? Não. Aqui, esse que é o Hammer? Hammer Head Pattern. É. Dá pra fazer ele de pedra também pra utilizar? Ah, dá? É tão fácil, né? Eu achava que era mais difícil, não vou mentir não, galera. Tá, guarda ele aqui. Vem com a pedra. Ai, logo tudo. Coloca a pedra aqui. Vamos selecionar o nosso Clay e coloca aqui. Vamos fazer mais bloco de Tim enquanto isso. Não, pera, tem que esperar, senão vai bugar, acho. Terminou? E selecionar o Tim aqui, faz o bloco dele aqui. Ah, e uma coisa que eu percebi, mas eu não sei se vocês perceberam, mas é que tudo que a gente faz de Clay só dá pra usar uma vez. Vocês perceberam esse detalhe? Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. Vai dar? Pique. Dá pra dormir? Eu não quero que chove, não. Queria que pareça de chover. Pronto, terminamos aqui também o Iron Hammer Head. Deixa eu ver se já é o suficiente pra craftar. Dá pra colocar o nome dele? Olha o nome que eu dei pro nosso martelo. Ó, beleza. Ele é level Clansai. Acho que é Clansai que fala. Ele não tem XP, ele tem Magnético 2. E que mais? Ele quebra devagar, hein? Nossa, ele quebra mais devagar do que esse aqui de Tim, beleza. Bom, mas acho que a vantagem dele é que ele quebra 3x3, né? Agora, eu queria dar uma explorada nesse negócio aqui de evoluir ele. Ah, vamos fazer uma árvore de lápis lazuli que tá aqui perto pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, então. Vai. Aqui, Lápis Cep. Pra fazer uma Sep de lápis lazuli, a gente precisa de uma Dark Wack, Clay e Bone. Tá bom, fazer o Clay e o Bone primeiro. A gente precisa também de vidro. A gente tem vidro? Não, a gente sempre faz vidro contado, né? Bom, vamos vir aqui na nossa árvore de areia, que acho que é essa daqui, é. E fazer um pouquinho de areia pra gente fazer vidro. Bom, eu tenho o craft aqui preparado da areia salvo, né? Só fazer aqui. Vai dar pra fazer até um pouquinho mais do que precisava, a gente guarda pra próxima vez. Vamos esquentar. Deixa eu ver alguma fornalhinha legal. Essa daqui pode ser. Esquentar tudo aqui. E vamos tirando mais chinho enquanto isso. Tá, falta muito. Eu preciso de pelo menos três vidros. Vamos ver o que vai primeiro. Os três vidros ou esse pote aqui até ficar pronto. Até ficar pronto. Encher não, até ficar pronto. Ah, já tá pronto? Ah, foi mais rápido isso daqui, então. E vamos lá. Três. Pronto, prontinho. Tá, vamos fazer aqui o potinho então. Um, dois, três. Pega eles aqui. Eu preciso de água. Eu tenho água em algum lugar? Tenho aqui, né? Vou guardar esses outros dois que vai sobrar. E agora eu preciso de uma Dark Oack Wood Sapling, né? Eu acho que eu tenho por aqui. Ah, tem aqui. Pronto. Que fácil, né? Tá de noite? Já dá pra dormir? Não. Tá, então eu coloco aqui. Pronto. Árvore de lápis lazuli. Eu queria colocá-la automática em algum lugar. Eu vou colocar nesse de grama. A gente não tá precisando de grama por enquanto mesmo. Pronto. Eu coloquei ele aqui e vamos fazer a nossa plantação de lápis lazuli. Vamos ver se gera rápido ou o que dá pra fazer. Enquanto isso, depois do lápis lazuli, a gente pode pular pra esse Blue Slime Sapling. Pra que que serve isso? Ah, parou. Deixa eu ver. Não, não parou. Aqui, ó. Essa Blue Slime Sapling. Pra que que serve ela? Deixa eu ver aqui. Se eu botar leite num caldeirão e lápis lazuli, vira essa sapling. Mas pra que que ela serve? Ela serve pra fazer outras coisas disso daqui de Blue Slime. Bom, por enquanto eu não vejo nenhuma atividade pra isso. Quem sabe no futuro a gente descubra. De qualquer forma, como que consegue leite? Eu fiquei curioso com o leite agora. Acho que é só pegar na da vaca mesmo. Bom, já gerou alguma lápis lazuli? Não, vai demorar um pouquinho. Tá, deixa eu... Eu vou esperar gerar um pouquinho de lápis lazuli e eu já volto. Gente, 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 gente. Eu fui ver como que fazia o minério de lápis lazuli ou o ember dele, que eu aprendi aqui, por sinal. É fácil. Olha o que eu descobri. Árvore de diamante. Bom, a gente precisa de redstone, ouro, silver e lápis. Como que faz o silver? Não é por aqui, né, bomba? Aperta U aqui, aperta U aqui. Tá, não sei, desisto. Enfim, vamos fazer o nosso primeiro lápis lazuli aqui pra testar. O problema que eu descobri é que vai ter que fazer ember de lápis lazuli. Então aperta A aqui, já adiciona aqui, cara, fita. Fizemos um só? Nossa, que triste. Tá, vamos esquentar esse um único aqui. Espera, eu não tenho molde de barra, né? Eu vou esquentar na fornalha, é melhor. Ele não esquenta na fornalha? Vai ter que ser aqui mesmo? Ué, como que eu faço? Melter. Problemas, galera. Como que faz isso aqui, então? Deixa eu ver. Ah, tá, não é tão difícil, não. Ué, é no crusher, não é na fornalha? Ok, gente, eu tô dando uma olhada aqui. Eu não consigo achar nenhum jeito de fazer o lápis lazuli. Talvez se eu colocar isso aqui funcione assim, não sei. Realmente não tem o que fazer? Meu Deus do céu, gente, eu não sei. Se alguém souber como que faz lápis lazuli, falei, porque eu realmente não sei, galera. Meu Deus, ok. Tá bom, eu tava dando uma olhada aqui sobre a redstone e também é o mesmo esquema. Ainda não consegui entender como que funciona pra fazer ele. Talvez a gente tenha que mexer em algum outro mod. Por enquanto, eu vou fazer só a sapling de redstone. Vou pedir uma dessa daqui. Pedra e iron, tá bom. Tá, acho que temos tudo. A única coisa que falta é a gente ter alguma flor vermelha. Então, basicamente, a gente só tem que fazer o quê? Pegar o nosso osso e fazer um bonimil, mas a gente não tem osso. Ah, lembrei, a árvore de osso tropa bonimil, né? Na verdade. Essa árvore aqui é do quê? De osso? Tá, aqui tem uma árvore de osso. Eu vou crescer ela aqui mesmo no meio e vou quebrar. Só cresce se quiser a árvore. Aí, boa. Cresceu aqui. Aspas clica. Aspas clica. Dropou algum bonimil? Não, vamos mais uma então. Duas, vai. Aspas clica. Aspas clica. Beleza, deixa eu ver se agora veio. Ah, agora veio o bonimil. Beleza, tá. Deixa eu guardar essas porcaria aqui que ninguém liga. E pronto. Tá, só tem que vir uma flor vermelha. Oh, foi mal, pico. Foi mal, foi mal. O que ele come? Como é que dá vida pra ele? Putz, que dó. Tomara que recupere. Beleza, dê uma olhada aqui. Pelo jeito, o único jeito de... Nossa, eu rio, amor. Pelo jeito, o único jeito de conseguir corante vermelha é com a flor mesmo. É, realmente não foi mesmo. Bom, eu não descobri como que faz pro lápis lazuli virar lápis lazuli e nem como fazer redstone. Mas de qualquer forma, isso vocês podem comentar pra gente fazer no próximo episódio, beleza? Por enquanto, vamos ver o nosso real objetivo desse vídeo. O nosso martelo. Bom, ele foi feito aqui com muito estudo. Demorei, eu estudei bastante pra aprender a fazer ele. E vamos ver se ele realmente vai quebrar 3x3, que é o que a gente vai precisar. Porque quando a gente for construir a nossa casa, a gente tem que quebrar muito bloco que a gente vai colocar errado. E também, sem falar que vai ser bem útil. Um exemplo, se eu quiser quebrar esse vidro, ele vai quebrar todos, eu acho, ou tudo aqui, eu não sei. Mas vamos testar se isso pelo menos acontece, né? Se gostaram do vídeo, deixa o like. A gente se vê no próximo e bora quebrar. Ih, quebrou mesmo! Gostei, 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 gostei. Muito bom. Então, comenta aí como consegue redstone ou lápis lazuli pra gente fazer ele ficar mais rápido ou melhor. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. É a nós, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.